Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Os ministros da Fazenda e do Planejamento estiveram hoje na Câmara dos Deputados para debater com os parlamentares a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Na audiência pública, o ministro da Fazenda destacou aos deputados que a recessão atual é a maior da história do país e a razão fundamental para a crise é o desequilíbrio fiscal, principalmente o aumento dos gastos públicos de forma acentuada nos últimos anos. Henrique Meirelles afirmou que o reequilíbrio das contas públicas, baseado numa visão de longo prazo, como proposto na PEC, é fundamental para a retomada do crescimento da economia do país. Nós temos que enfrentar essa questão de frente, porque isso leva a um aumento do desemprego, isso leva a um aumento da inflação, uma queda da renda. Portanto, isso prejudica, em última análise, toda a população. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ainda que a PEC não vai reduzir os recursos para a saúde e educação. Em ambos os setores o gasto está acima do mínimo, acima do piso, e portanto não se propõe nenhum tipo de corte abrupto. O que nós estamos propondo é uma regra estável de manutenção do valor real do piso, de saúde e de educação. Para o ministro do Planejamento, é preciso aprovar a proposta, porque a situação financeira do país é grave. Nós temos que alterar o controle do gasto no país. A situação fiscal do país é grave, é gravíssima. Nós vamos ter um déficit de R$ 170 bilhões esse ano, estamos projetando um déficit de R$ 140 bilhões o ano que vem, e nas nossas projeções nós teremos déficit indefinidamente. Se nada for feito, o Brasil não voltará a ter superávites, nem voltando a crescer a uma taxa acima de 2,5%, 3% ao ano. A PEC limita os gastos do governo nos próximos 20 anos, de acordo com a inflação do ano anterior. Muda o cálculo do gasto mínimo com educação e saúde, que também vai passar a seguir o índice de inflação do ano anterior. Além disso, no caso de descumprimento do teto, a PEC proíbe reajustes salariais, contratações e concursos públicos no setor público. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também disse durante a audiência na Câmara dos Deputados, que o governo não pensa em aumentar impostos para resolver o problema fiscal do país. Não podemos resolver o problema do déficit da dívida por meio do aumento de impostos. Por quê? A nossa carga tributária já é uma das mais altas do mundo. Não há dúvida de que em impostos de necessidade, caso haja de fato uma absoluta prioridade e necessidade de se aumentar impostos, e nós claramente teremos condições de sermos levados a propor isso ao Congresso, se absolutamente necessário. Mas não é o caminho para resolver o problema estrutural de forma definitiva. Impostos de forma transitória, etc., eu acredito que pode vir a ser necessário. Não está isso, não está sendo considerado no momento, mas é uma hipótese que não devemos descartar no futuro, porém, no momento não, e segundo, não é o caminho para equacionar o problema a longo prazo. Autorizado o repasse de recursos para a Força Aérea Brasileira continuar a fazer o transporte de órgãos doados para transplantes. Os detalhes com a repórter Beatriz Amidem. O ministro da Saúde autorizou hoje o repasse de 5 milhões de reais para a FAB continuar fazendo o transporte de órgãos doados para transplante. O objetivo é garantir que os órgãos cheguem com mais rapidez ao seu destino. Desde que a medida começou a valer, a FAB já transportou 47 órgãos, e até julho desse ano, quase 700 órgãos já foram transportados em todo o Brasil, que é referência mundial em transplantes. De Brasília, Beatriz Amidem. E os Jogos Olímpicos Rio 2016 encantaram não só o Brasil, mas todo o mundo. Os jornais estrangeiros, que antes estavam preocupados com a competição, agora elogiam a organização das Olimpíadas. E o repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. E olha que isso não é muito fácil de ocorrer, não. Até porque a imprensa norte-americana é muito crítica em seu noticiário. Mas alguns veículos de comunicação dos Estados Unidos, como, por exemplo, The Wall Street Journal e USA Today, voltaram atrás e destacaram em manchetes, por exemplo, que o Rio de Janeiro estava orgulhoso e aliviado ao transmitir a tocha para o Japão e que prevaleceram no Rio de Janeiro as competições no lugar dos problemas. Ao todo, passaram pelo Rio de Janeiro durante as Olimpíadas quase 1 milhão e 200 mil turistas, sendo pelo menos 410 mil estrangeiros. Eles deixaram no país mais de 2 bilhões de reais. Caras, sotaques e idiomas. Eu sou do Japão. De Jaguaribe, no Ceará. Eu sou do Atlântico, Georgia. Belém, do Pará. De Tremédia. Uma mistura que deu certo durante as Olimpíadas. Brasileiros e estrangeiros acompanharam os jogos e aproveitaram a cidade. Dos turistas, 410 mil foram estrangeiros, que gastaram em média 424 reais por dia. A maior parte veio dos Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Já 760 mil foram brasileiros, que visitaram o Rio de Janeiro e gastaram em média 310 reais por dia. A maior parte saiu dos estados de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. A ocupação hoteleira foi de 94%. E os lugares mais visitados foram os bulevares olímpicos, o Corcovado e as praias cariocas. E só na Zona Sul, o comércio de bares e restaurantes cresceu 70%. O ministro-chefe da Casa Civil ressaltou que as Olimpíadas representam uma chance não só de crescer o turismo dentro do nosso país, como também aumentar os negócios. Quando se diz que 95% das pessoas que aqui vieram querem voltar, quando 98% diz que o brasileiro é o ser humano mais acolhedor, mais hospitaleiro que tem, por certo, seguramente nós deveremos ter capitalizado internacionalmente esta franquia. Franquia que é também a pretensão do governo, prefeito, e sei que é a sua também, de nós transmitirmos para as nossas relações internacionais no campo negocial. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 7 da noite, na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Obrigado.